Fala aí meus fofos, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos aqui de volta para mais um vídeo E o Final Fantasy XVI tá tomando notas bem baixas ali no Metacritic, né? E, né, é um jogo exclusivo, então é complicado a gente medir se as críticas são válidas ou não Pelo fato de que tem muito esse negócio de briguinha de console, né? E não dá pra saber se, ah, o cara tá reclamando mesmo, são críticas válidas e tal E, né, entretanto o jogo aí recebeu seis e pouco de nota, agora acho que subiu pra sete ali no Metacritic Mas, né, vamos dar uma lida, vamos ver aqui o que tá acontecendo, qual que são as reclamações Eu acho que nesse caso é interessante a gente ler as reclamações do Metacritic pra gente ver se é válido ou não Muitas dessas reclamações, né, ou se isso é só birrinha de muita gente em relação ao Final Fantasy XVI Eu trouxe a minha review do Final Fantasy XVI aqui e eu realmente tinha alguns pontos pra falar do jogo Que me decepcionaram um pouco e, entretanto, eu acho que esse Final Fantasy XVI Ele é um jogo que vai dividir um pouco o público e tá dividindo um pouco o público Mesmo ali os mais hypados e tal, tem muita gente que ficou dividido Além da galera que quer, né, arrumar briguinha de console e já falar mal do jogo só por causa disso Mas eu acho que sim, o Final Fantasy XVI tem alguns pontos que vale mencionar Mas vamos ver o que a galera tá falando aí no Metacritic, tá? Preço perdão se minha voz não está muito boa, eu estou full gripadão aqui Entretanto, eu decidi fazer uma parada diferente aqui Vamos ver o que a galera tá comentando de negativo e se realmente faz sentido ou se é só birrinha por briga Entretanto, eu acho que Final Fantasy XVI, sim, é um jogo que pode dividir o público Até muitos fãs de longa data do Final Fantasy se sentiram meio receosos com alguns aspectos do jogo E não é um jogo perfeito, é um jogo legal, como eu falei, mas ele tem alguns probleminhas, sim Mas vamos ver o que a galera tá falando, vamos ver se é só frescuritia aí do pessoal em relação a isso, tá? Lembrando, não esqueça de deixar o seu like e participar aí pra poder concorrer ao Play 5 ou o valor dele, tá? O link tá aí na descrição E vamos bater aqui, ou rebater, as principais críticas de Final Fantasy Vamos ver se eu concordo com elas ou se são algumas coisas exageradas, né? Então, vambora! Então, vamos começar com a primeira crítica aqui, que é do Arilon Final Fantasy é um jogo ruim, o pior Final Fantasy já feito Já discordo por aí, eu não acho que ele seja o pior Final Fantasy, tá? Não é o melhor pra mim, mas não é o pior A história tem um ritmo ruim, muitas inconsistências em pontos Não senti esse problema de inconsistências em pontos A história é boa Ritmo? Talvez tenha uns probleminhas de ritmo, sim Porque ela tem uns problemas de tacar umas quests secundárias Como se fosse o quest principal entre duas missões Parece que ela ataca tipo um filler, né? Entre duas quests E são quests que é bem chato de fazer Geralmente é leve atrás Pegar o negocinho, pegar item E você fala, pô, tô fazendo uma série de quests dentro da quest principal Você fica meio irritado, às vezes quer pular pra poder seguir logo pra quest principal Realmente eles têm um probleminha em algumas vezes Principalmente mais pro final nisso Mas que a história é ruim Eu não achei, eu também não achei a história inconsistente não Eu achei a história boa, bem trabalhada até Personagens são maçantes E tem alguns arcos incompletos Em questão dos personagens Não acho que eles tenham arcos incompletos Entretanto, os personagens Eu senti Que eles não têm uma grande profundidade Em relação a muitos outros personagens que eles têm nos outros Final Fantasy Parte disso talvez seja pela pare A gente não tem a pare fixa do jogo Os personagens eles não ficam ali fixos na sua pare E eu acho que isso atrapalha um pouco de você criar uma conexão melhor com os personagens Tanto que o Cid é o melhor personagem do Final Fantasy XVI pra mim Ele é um dos mais que fica na sua pare ali, na sua pare Durante a boa parte do jogo Então eu acho que o Cid você consegue criar um laço melhor com ele E eu acho que por isso que ele se torna o melhor personagem Já os outros personagens Eles são interessantes, eles são bons Mas eu senti que faltou Como que eu posso explicar? Nos outros Final Fantasy, por exemplo Os personagens eles meio que tem um background E um background que muitas vezes você não conhece Então assim, ah, um personagem junta a sua pare ali Vocês meio que tem um objetivo em comum Mas ele não revela muito sobre o passado dele E você às vezes vai descobrindo depois que você joga Às vezes ele teve um passado ruim, é uma coisa ruim Ou às vezes o cara até é um traidor, por exemplo E depende muito do personagem No XVI você basicamente não vai ter isso Você não vai ter exploração de passado de personagens Muitos personagens, por exemplo, a Jill Elas já fizeram parte do seu passado Então não tem muito o que explorar A não ser aquela lacuna que ficou ali E assim, você não... Eu não tive pelo menos tanto esse sentimento Ah, os personagens tem um background Esse personagem é meio misterioso Será que ele é confiável Você meio que não vai ter isso Você não tem isso trabalhado dentro do jogo Porque os personagens, eles estão ali já O objetivo deles é aquele E acabou, não tem questionamento Eu senti um pouco falta disso mesmo De você ter um background melhor para muitos personagens Muitos personagens aleatórios Que possam aparecer e tal Você fala, ah, beleza, quer me ajudar? Não sei até que ponto são os planos dele para me ajudar Não tem isso, entendeu? Eu senti um pouco de falta disso E um pouco de exploração dos personagens Então acaba que alguns personagens ficam realmente Meio rasos ali E eles estão ali já por aquilo ali E não vai mudar muito, sabe? Então, dependendo é um ponto, sim Que a gente pode considerar, talvez Mas os personagens, em geral Eles não são ruins Então os que vão ser apresentados depois São interessantes Tem os personagens que são meio que inimigos Que você sente até raiva deles, assim Então assim, no geral Não são personagens ruins Mas eu senti um pouco dessa falta, talvez De profundidade entre alguns personagens Pode ser algo que só eu senti Pode ser, mas Assim, mais ou menos Alguns personagens faltam um pouco De profundidade Não chega a ser maçante Como esse cara falou aqui Ou arcos incompletos Mas acho que faltou Mais sobre ele, sabe? O desempenho é terrível A questão de queda de FPS Eu não tive tanta Eu tive mais em momentos ali De cutscene Quando trocava de cutscene Não sei porque o FPS parecia que caía No combate Em alguns momentos também Eu tinha queda de FPS Agora eu não sei Por exemplo Eu não tenho um medidor, né? Então não dá pra saber Ah, aqui eu tava 60 E aqui foi pra 40 Se teve isso Essa queda de FPS Ela foi mais suave Do que abrupta Porque quando você tem aquela queda Do 60 pro 40 Pô, tu sente na hora No Final Fantasy Eu vi algumas análises Falando que a resolução cai muito Né? O FPS Às vezes cai Mas se cai Ele é de uma forma mais suave Que você não nota tanto Pelo menos comigo Foi dessa forma Mas tem momentos que sim Que tem queda de FPS E você nota mais queda Tá? Mas num geral Você não sente tanto essa queda Tá? Mas sim Tem momentos que você olha E você fala Opa, tá caindo aqui Tá na quedinha aqui O combate de ação Não tem profundidade Todos os inimigos Podem ser combatidos Da mesma maneira Nenhuma estratégia necessária Eu discordo disso aqui Tá? Eu discordo bastante Disso aqui O combate Cara É bom O combate é interessante O combate tem uma certa profundidade Porque você tem Cara Você tem sistema de combos Tem Combos que são mais complexos De executar Combo de fazer Pegar e trocar icon Que você pode fazer O combate É bom O combate Cara Dependendo O cara Você vai ver Provavelmente depois Aquelas montagens Daqueles caras jogando Absurdo combate Sem parar Aqueles viciadão De Devil May Cry Por exemplo Você tem Claro Você pode derrotar A maioria dos inimigos Só apertando O quadradinho Do negócio Tu pode Tu meio que pode fazer isso Até porque a esquiva Do jogo Ele fica aqui Ele fica aqui do mesmo lado Então você pode ficar fazendo isso aqui Esquivar aqui Se você for bom de esquiva Você não vai precisar Usar os itens de cura Que ficam na outra aba Então você pode jogar assim Se tu quiser Mas você pode fazer isso Com vários outros jogos Devil May Cry Você pode Só apertar quadrado também Se você quiser Agora Você vai conseguir Desfrutar do jogo assim Os inimigos vão Ficar bons de derrotar Se não Vai ficar entediante Porque vai demorar muito Para os inimigos Serem derrotados Você precisa usar As habilidades de icon Você precisa trocar entre icons Porque senão o combate Fica muito demorado Muito demorado Mas muitos jogos Cara Agora se você quiser Só ficar apertando quadrado Você vai derrotar inimigos Apertando só quadrado Isso quer dizer que o combate Do jogo é ruim? Não É porque você Pode simplificar dessa forma Muitos jogos Se você quiser Em muitos jogos Você pode sair apertando Um botão de ataque apenas E derrotar os inimigos Só que isso Isso não é Regra do jogo Isso não é padrão Isso não é a forma De você jogar o game Sabe? O jogo vai ficar entediante Vai ficar horrível Se você jogar só apertando quadrado Então Não Sim Tem estratégia de combate Tem combos e tal Eu discordo muito Dessa parte do combate Aqui dele falando A exploração é inexistente Ou inútil Uma vez que a recompensão pobre Eu concordo Em parte disso aqui Foi a minha principal reclamação Do jogo Vocês sabem aí Quem viu o vídeo Da minha análise lá A exploração é inexistente É bem inexistente Assim A exploração existe Não é inexistente Mas ela é meio inútil Sim Você não encontra quase nada No mapa explorando Acaba que depois do tempo Você não quer mais explorar E as recompensas Que você ganha Achando alguns baús No mapa e tal São bem mess Você não faz tanta falta Mesmo se você For só progredindo Na história principal Você acaba não sentindo Falta das recompensas Secundárias ali Porque você consegue Meio que fazer tudo Só seguindo a coisa principal Missões secundárias São chatas E muitas vezes Perda de tempo Outra coisa que eu concordo Nessa aqui As missões secundárias São bem rasas São bem missões GM ou RPG Você vai lá Pega e volta Pega e volta Pega e volta Esse negocinho Fala com o NPC e vai Elas são bem chatas As missões secundárias Muitas vezes Se você quiser fazer Missões secundárias Pela recompensa Muitas vezes Dá vontade de pular Você quer falar Pô, vou ficar pulando Só pra eu terminar A missão secundária Outras são Melhorezinhas Mas assim 90% das missões secundárias São ruins O Tananay Tananana Até ela aparece Exatamente barato E é uma maneira Pobre de copiar A sua fonte de inspiração Do seu jogo Game of Thrones Crítica boba Isso aqui Nada a ver É parecido Game of Thrones Não tem problema nenhum Ser parecido E isso que aparece Na tela Ser barato E maneira pobre Como que deveria mostrar Esse tipo de cena Eu não sei O que esse cara Quer que mostre Daquelas formas Que mostre tudo Aí não tem como O jogo nem entra Na PSN Crítica boba Isso aqui Discorro totalmente Fales mais específicas São Sem party Sem magias Que dê cast Sem magia Que você possa castar Sem magias Que dê status Sem personalização De build Sem variedade De equipamento Três estatísticas Sem itemização Assim Tá Sem party Não tem party E realmente Eu senti um pouco De falta disso Foi o que eu falei Acho que a party Contribui pra você Ter um laço melhor Com alguns personagens E você tem De certa forma A party Você se junta Com alguns personagens Mas eles não são fixos Então tem missão Que você vai sem Tem missão Que você vai com aquele personagem Tem missão Que você vai com outro personagem Que quase Que nunca vai com você Quase Então você não tem A party fixa Você não tá Tempo todo ao lado De um personagem E você Parece que sente Um pouco de falta disso Em relação a você Criar uma Uma afetividade Com o personagem E você também Não builda Aquele personagem Porque quando ele tá Na sua party Ele não é buildável Você não pode Colocar itens nele O único item Que você coloca É no Clive Nem no lobo Que tá sempre com você Com o Torgal Você coloca Nenhum tipo de item Então a party Pode ser realmente Um ponto negativo Dependendo do ponto de vista Ainda mais se você É mais fanzão De Final Fantasy E do estilo de Final Fantasy A falta de paro Ali você Eu queria que pelo menos Tivesse o Torgal E mais um Poderia ser Acho que seria bacana Mas enfim Sem magia Castável É você não tem Literalmente magias Que você vai ficar Segurando ali Um botão Esperando ela castar Tem magias Que funcionam Mais ou menos Dessa forma Tem o Econ Que você por exemplo Vai carregando uma barra Que você dá um golpe forte Mas você não pode Tomar dano Durante esse tempo Se você tomar Ele meio que cancela E você precisa fazer de novo Não sei se isso Entra no estilo De magia castável Talvez 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 entre Mas se tem isso Se tem esse elemento Tem meio que magia Que leva um tempo Pra você utilizar Castar E se o inimigo Atacar no meio da hora Você vai tomar dano Então você tem que saber Utilizar o tempo dela A magia do Titan Por exemplo Você tem que segurar o botão Pra você acertar Lá no tempo correto Eu não sei se isso Entraria no castável Mas você tem magias Que sim Leva um tempinho Pra você fazer Às vezes uma determinada ação E ela te recompensa Tendo um bom dano Então não sei se Só que eu acho que Não é um ponto negativo Sem magias de status De fato Que eu me lembro Acho que eu testei Quase todos os Econ Você basicamente Não tem magias Que dão status Ah sei lá Magia que Vai dar um veneno Porque você tem Um atordoamento Do jogo Então você não tem Os outros status É uma coisa Que eu gostaria muito De ver Você ter mais interação Entre os Econ Tipo ah Soltei o poder do Garuda Em seguida Soltei o poder de fogo E isso tem algum tipo De efeito Seria bacana Inclusive Se forem manter Esse combate Em futuros jogos Eu acho que seria Uma adição bacana Pro game Tá Sem personalização De build Você tem build A build é bem simples De fazer Geralmente você equipa Itens Ou Amuletos Que vão dar status Pro Clive Vão dar status Pro Pro Econ Que você tá usando em questão Então se você gosta De usar muito Garuda Você tem itens Que vão diminuir Codown Vão aumentar O dano Meio que tem Meio que tem Uma build Claro Não é uma build Complexa Que você vai montar Tipo Diablo Mas você tem Uma buildzinha E nem o Final Fantasy Também Tem build Extremamente complexa O 12 tem O 12 é mais complexo O 12 é bem complexo Eu amo o 12 Por causa disso Mas muitos dos Final Fantasy Não seguem muito Essa linha Então não é Tem como você falar É ruim Ou tal Enfim Validade de equipamentos É você também tem poucas Porque você só tem arma Bracelete e cinto E isso não impacta em nada Ali no personagem Mas também é outra coisa Que acontece em muitos Final Fantasy Não tem como você sair criticando Não é isso Eu acho Três estatísticas Não faz sentido muito Sem itemização Você acabou de falar Tem item sim Mas não tem armadura e tal E beleza Eu acho que também Isso não é um grande problema Alguns deles não se tornam Jogos ruins Por si só Mas quando eles se acumulam em pontos Você chega a um ponto de ruptura E aqui ele fala Que o Final Fantasy É apenas um Final Fantasy E o Shida estava sendo honesto Quando eu disse Que este é um Final Fantasy Feito para apelar Para as pessoas Que não gostam de Final Fantasy E cresceram com GTA E jogos de FPS Tá Essa questão de ser RPG É uma discussão complexa Eu nem gosto de entrar muito nela Porque é difícil Eu acho que é uma discussão difícil Você tem aquela discussão Que o The Witcher Por exemplo Não é RPG E traçar uma linha tênue Entre o que é RPG Que não é Eu acho que é bem complicado É difícil O que é RPG? Ter status Tipo força, defesa e tal Final Fantasy é RPG Mas você ter itens Que melhora a defesa Ataque por exemplo Você customizar itens Para o seu personagem É um RPG? Ter a legibilidade Que você Builda o seu personagem É um RPG? Horizon Zero Dawn É um RPG Será que Final Fantasy é uma action? É um RPG? É difícil Eu acho que é uma questão muito difícil É uma boa discussão Inclusive Mas sei lá Eu acho que você pode chamar o Final Fantasy de action Com elementos de RPG Se você quiser Ou se você quiser chamar de RPG Eu acho que Eu acho que vai Muito de pessoa para pessoa Tem pessoa que prefere mais elementos de RPG Mais focado no RPG E outros Quando é menos Não se importam tanto Então é uma questão complicada É difícil É difícil É difícil Vamos continuar Vamos continuar Mas o jogo impulsionado Pela Media Gamers Sabe por quê? Porque eles tem medo De que se não derem uma boa Revisão Uma boa review para a Sony Eles não receberam o código De review da Sony E não colocaram a mão nos jogos mais cedo Isso aqui é mentira Isso aqui é Teoria da conspiração Você tem jogos da Sony Que muitos sites Dão nota baixa E depois recebem o jogo da mesma forma Isso não faz sentido Se isso acontecesse de fato A gente teria muitos sites Reclamando disso Você não encontra muito isso O The Enemy Por exemplo Deu uma nota bem baixa Para o Final Fantasy Muita gente odiou A crítica do The Enemy E eles vão estar recebendo O próximo jogo da Sony Anota aí Isso daí não acontece Os sites não notam baixa Tem gente que Semelamente o cara que faz review Às vezes não curtiu o jogo E é normal E as pessoas continuam dando chave Isso aqui é bem assim Para mim isso é bem Teoria da conspiração Se acontece Sei lá Talvez com um site muito pequeno E tal Mas no geral Não Não acho que isso aconteça Eu acho que isso é bem Teoria zona da conspiração aí Tá Os caras continuam mandando Eu critico muito o jogo aqui Às vezes eu invito e mexo Eu recebo chaves e tal Então eu acho que não Eu acho que se você só elogiar o jogo E você deixar de receber chave Isso não faz Tanto sentido Tipo o Desgoni Recebeu bastante review baixa Na época Eu acho que os sites Que revisaram o Desgoni Não deixaram de receber Enfim Eu acho que isso aqui Não tem a ver com o jogo Mas é meio que teoria da conspiração Pelo menos do ponto de vista Que meu aqui Que eu recebo também Algumas chaves Mas vamos lá Vamos ver aqui O que o cara falou O jogo não é bem otimizado Cai abaixo de 30 fps Já comentei sobre a otimização Né Alguns pontos As batalhas são muito fáceis Você precisa de dois botões Para matar chefes Cara Novamente falando Principalmente chefe Chefe você não vai conseguir Ficar usando dois botãozinhos De esquiva não Você vai precisar se curar Você vai precisar Às vezes andar pelo cenário Né Fugir deles ali Utilizar o Zeke Você vai demorar anos Fazendo isso cara Não tem nada a ver Isso aqui Tá A história é confusa Estranha Mais uma vez Extremamente genérico Isso aqui Tá É Uma crítica totalmente genérica Não faz muito sentido Essa crítica dele Que é Tipo A história ser confusa De fato Ela é um pouco confusa Que eu falei É muito reino Muitas pessoas Isso é um ponto negativo Não Não Uma história ser confusa De longe Não é um ponto negativo É Estranha Estranha O que é estranho? Estranha é um negócio Extremamente genérico Classificação M Né De indicação Nada maduro Sobre esse jogo Né Eu acho que esse cara Não jogou Acho que isso aqui É uma crítica Que a gente consegue ver Que o cara não jogou Tá A única coisa boa É que o personagem Principal parece bom Ó Ele não jogou o game Tá Pô Parece bom Porque ele não jogou Os personagens secundários São mé Também né Ele tá Provavelmente Ele tá replicando Coisas que ele leu E viu E não jogou o jogo Isso aqui a gente consegue Perceber que não Tá Ele fala que o jogo Se esforça pra ser Snowblade Mas falhou Desapontado Nã 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 Tá E com a mídia tendenciosa É assim É um comentário Bem genérico Na minha opinião Isso aqui Realmente a gente consegue ver Que o cara Só deu zero Por dar zero Tá Desse fato aqui A gente consegue ver Fiquei hypado Por anos E me desapontei Tá Vamos ver os contras dele Linear Corredor Como Final Fantasy XIII Em level design Concordo né O level bem linear É menos linear Que o XIII Que você pode voltar Nos negócios Mas sim As dungeons Principalmente São muito lineares Eu acho que Teve duas vezes Numa dungeon Que eu percebi Que tinha uma bifurcaçãozinha Que no final Tinha um baú E ainda assim Tipo Nada demais Sabe Então você não tem uma dungeon Que você vai fazer um puzzlezinho Ou uma dungeon Que você Pô Você tem que Sei lá Puxar três alavancas Aí você tem que ir pra três pontos Você não vai ter isso no jogo É só andar em linha reta Linha reta Arenazinha pra combate Linha reta Arenazinha pra combate Linha reta Linha reta Boys Realmente O level design Das dungeons Também não é tão bom Assim É bem retão mesmo Assim Você não Nenhum momento Você usa a cabeça pra nada Pra fazer as dungeons Ali Muitas cutscenes Né Mais metade do jogo Não é interativo Eu acho que isso aqui Cara Não sei se esse cara já jogou É JRPGs Mas JRPGs Geralmente eles são Muita cutscenes Muito diálogo Mais que os jogos ocidentais E isso não é algo que me incomoda Principalmente se você tá acostumado Com JRPGs É Você ter cutscenes É algo extremamente Eu acho que natural Baixar de cutscenes É normal E é algo que faz parte Do estilo De criação desses jogos Assim Então É Exploração Quando finalmente Abre 20 horas E não é recompensador Vazio Tá Não é recompensador Vazio Beleza Mas exploração Só quando abre 20 horas Não Isso é mentira Porque Nas primeiras horas De jogo Você já Abre uma parte Da cidade ali Que você tem side quest E a exploração Do jogo Você já vê Como é que ela funciona Então assim Não Não É porque Os mapas Vão abrindo gradualmente Quando você progredir na história Novos mapas Vão sendo abertos Mas você falar Que só depois de 20 horas Estranho Não é assim não Lute é terrível De fato Lute não é muito bom Armas e acessórios Itens de progressão E construção São uma reflexão Tardia Nada mais São bastões Estatísticas Eu não entendi muito bem Isso aqui Tá Item progressão Construção Eu não sei como é que tá Em inglês isso aqui Que tá traduzido Tá Mas enfim Sem elementos de RPG Como eu falei Esse elemento de RPG Você É meio que De cada um Vai de cada um Tá Sistema de build Eu acho que é isso né De criação inútil De build deve ser isso Tá Muito pouca personalização Sem coisas escondidas Para descobrir Então assim Realmente né A build é simples De você fazer Não tem muita dificuldade Mas tem muitos Final Fantasy Que são assim Como eu falei Tem outros que são Mais complexos Acho que varia Sem coisas escondidas Para descobrir Realmente tem pouca coisa Escondida para você descobrir Mais são os chefes De caçada ali Missões secundárias Chatas como MMO Isso aqui eu vou Concordar com ele Animações faciais Essa aqui A animação facial Eu não vi tanta crítica De animação facial Isso aqui é a primeira né A animação facial Tá ruim do jogo Não é ruim Mas eu senti que Não há uma grande evolução Sabe Você sente que Bom O jogo de próxima geração Não teve uma evolução Nas expressões faciais Parece que as expressões faciais Do Final Fantasy XV Elas são Ou melhores Ou as mesmas Do XVI Sabe Então assim Não teve uma grande evolução Em relação a algumas expressões faciais Do meu ponto de vista Eu sou um cara Que eu não me importo tanto Com expressões faciais Mas eu gostaria de ver Umas expressões faciais Pelo menos No casting principal Talvez Porque faz uma falta Se sim Tem alguns momentos Que as expressões faciais São boas Não é um jogo Que é conhecido Por ter expressões faciais Ruins E eu senti que Não teve um grande avanço Neste ponto Pelo menos Expressões faciais Elas não são horríveis Mas elas não são excelentes Acho que tem um cachorro Cheio no saco Que latindo Putz grila Problemas severos De ritmo Nas missões principais Como eu falei Mais ou menos Tem alguns problemas De ritmo sim Porque eles tem umas missões Muito filha Personais secundários Sem graça Como eu falei Não acho eles sem graça Exceto pro Cid Não acho eles sem graça O Cid é o melhor realmente Mas falta um pouco De background Pros personagens Os personagens são legais Não são ruins Né Tem personagens também marcantes Você sente por eles E tal Mas Realmente É Assim O que eu falei O Cid Talvez a gente possa colocar ele Ah Melhores personagens de Final Fantasy Dê pra colocar o Cid Talvez dê Agora o resto do 16 Eu acho que pra mim não dá Pra mim eles não superam Muitos outros personagens De Final Fantasy Entendeu Eu acho que esse é o ponto Tá O combate é muito fácil E não requer É Estranquei Uma mid boys checkpoint Ah tá Eu acho que eu entendi O combate é muito fácil E não requer talvez estratégia Acho que ele quis dizer E tem checkpoint no meio dos chefes Realmente você tem checkpoint No meio dos chefes Mesmo nas dificuldades Um pouco mais elevadas Se você tá no meio do combate Você por algum motivo falece É Se você por exemplo Tirou acho que 75% 50% 25% Você em checkpoint Nessas barras de vida Eu acho que é essa a porcentagem Então sei lá Se você tirou O chefe falta 25% Pra falecer E você perde pro chefe Faltando 1% da vida do chefe Você volta Você morre Você volta E o chefe vai tá com 25% de vida Porque criou um checkpoint Naquela Momento da barra de vida do chefe Isso acontece Nas dificuldades mais elevadas Tá É Por um lado Talvez se você quer um pouco mais de dificuldade Seja ruim Por outro Eu não acho tão ruim Porque os chefes Eles tem muita vida Algumas lutas de bosses Passa de 20 minutos de luta Cara Então você ter 25 minutos de luta Meia hora de luta Você falecer E voltar meia hora atrás Seria extremamente chato Então eu acho que Esse checkpoint São bons dados Como é feita O combate do Final Fantasy XVI Em outros jogos Talvez isso seria ruim Que tem combate um pouco mais rápido Lutas de chefes Que são um pouco mais rápidas E decisivas No caso do Final Fantasy Eu não acho isso um ponto negativo Porque os chefes são muito As lutas são muito longas E é o estilo que o jogo adotou Então Não tem problema Pobre variedade inimiga Variedade inimigos Realmente não há uma grande variedade Me incomoda É muito repetitivo Não Eles vão sendo apresentados Sim Alguns novos inimigos vão sendo apresentados Mas depois eles começam a repetir um pouco Eles se repetem até como chefes de caçada Mas não é algo que me incomoda assim não Viu Assim Não é algo que eu falo Nossa Você tá repetindo toda hora não Mas chega um momento Mais pro final Que você começa a ver Que não vai sendo apresentado Mais inimigos novos E você vai falando que Ah Realmente tá repetindo um pouco Mas não é um grande ponto negativo Acho que no meu ponto de vista não Leva muito tempo Pra ser capaz de personalizar O seu loadout de acons Isso é uma crítica que eu vi E algumas pessoas falaram Que os acons demoram muito A você ter todos Você vai sendo apresentado Os acons Conforme você progrede Na história principal Então o último acon Que você ganha É quase que na reta final do jogo Assim Você recebe o acon O último acon Faltando umas 3 horas 2 horas pro jogo acabar Talvez 3, 4 horas Por aí Você recebe o último acon Mas ainda assim Eu consegui Tipo Quando eu recebi o último acon Comecei a utilizar ele Eu Consegui aproveitar bastante dele E entender bem dele Até o jogo acabar Então Assim Eu acho que Por um lado Isso é bom Pelo fato de que Sei lá Se você tivesse todos os acons Sendo apresentados Desde o início do jogo Você teria Sei lá Da metade do jogo pra frente Seria um tédio Porque você não teria nada Sendo apresentado Por outro lado Você tem os acons Sendo apresentados É sempre uma novidade Na gameplay E uma forma de você mudar Você tá sempre com aquele acon ali Pra você ganhar um novo Você testa um novo Que vai dar Uma diferençazinha na batalha Vai deixar o jogo mais Ali Dinâmico Um pouco mais diversificado Então eu curti Esse ritmo De você receber os acons Do jogo Não é ruim Se você realmente quer Ter tudo desde o começo Aí você joga um NG+, né Mas eu acho Eu achei bom o ritmo Que os acons vão te dando É Você vai Aos tempos Moldando Qual o seu acon Man ali Qual acon Você vai gostando Mais de usar Mas Eu acho que Não é um ritmo ruim Quick time events Com vários quick time events Que ele fala Quick time events Tem bastante no jogo Bastante não Mas tem em várias transições Ali de combate E Não é Assim Não é um Resident Evil 6 Quick time events Mas sei lá Eu preferia que fosse Algo um pouco mais dinâmico Mas também não é algo Que condene o jogo Não Os quick time events Pra mim Efeitos de partícula Tornam difícil ver Do que o inimigo Está fazendo Cara Isso daí é um ponto Que eu realmente Vou falar Que esse cara Tem baita de uma razão Véi Alguns momentos É muita partícula No combate Efeito e tal Que você não consegue esquivar Você não vê o bicho atacando Como que você vai esquivar Isso realmente dá uma atrapalhadinha Então às vezes Tem alguns momentos Que as partículas Enchem a tela ali Eu ficava pressionando Spamando ali A esquiva do personagem Pra eu poder Não tomar golpe Então isso realmente acontece Tem alguns efeitos de partícula Que ele pode Atrapalhar um pouco O jogador de fato Cara Isso realmente acontece Eu vi pouca gente Comentar sobre isso É um negócio que Oh meu Deus Que problema Não Mas realmente É um negócio Que atrapalha um pouco Vilão fraco Pra um jogo Cara O vilão final Talvez seja um pouquinho fraco Talvez sim Não seja O exemplo de carisma Eu gosto do visual dele Mas você tem outros vilões Que fazem parte da trama Que não são o vilão principal Mas eles são vilões também Porque são reinos e tal Que muitos são bacanas Eu acho muitos bacanas ali Eu acho Eu acho da hora A história perto do final O ritmo perto do final É uma bagunça Eu não senti muito isso não Eu O ritmo Tem o que eu falei Das side quests Eu acho que atrapalha um pouco Mas o ritmo final Eu não sei se dá pra falar Que é bagunça Às vezes parece que ele demora Um pouco a acabar Demora um pouco a acabar Ah mas Não acho que seja Ah que meu Deus Que problema um Não Alguns temas e pontos Do enredo que foram esquecidos Cara Eu não sei que ponto Esse foi esquecido Que é o segundo Que eu vejo falar isso aí né Qual ponto que foi esquecido Porque se eles esqueceram Eu também esqueci Então é algo Que deve ser esquecível Talvez Problema de desempenho Pessoas recebendo Travamento e superaquecimento Travamento e superaquecimento É a primeira vez Que eu vejo comentar Não vi esses problemas Desfoque de movimento Também não vi Pessoas reclamando disso E o desempenho sim Eu vi Mas travamento e superaquecimento Me desculpe Mas eu não vi cara O Clive é um personagem Bem desenvolvido A música é boa Acho que aceitou A boa dublagem sólida Vamos lá O último né Falando em algumas falhas Do jogo Eu acho que aqui Ele vai reportar A mesma coisa Um jogo de ação O jogo de ação ignorante Pode ser completar Segurando o botão quadrado Tá Não Já falei disso aqui A taxa de quadro A gente já falou O level design A gente já comentou também A jogabilidade repetida Já após Três primeiras horas Não acho repetitiva Tanto que você vai Recebendo os icons Ele vai dando Uma combinação diferente E o combate é bom Gostosinho Você vai aprendendo Combos novos e tal Conforme você Masteriza um pouco mais O combate Então acho que o combate Assim Mesmo depois de 50 horas que eu tô de jogo O combate Eu não me sinto massivo Com o combate Não me sinto cansativo Com o combate Claro que isso pode variar De pessoa pra pessoa Mas eu não me senti com isso Tá Textura com pop-up Eu não tive problema De textura com pop-up É o primeiro que eu vejo Falar isso inclusive Então Não sei Qual que é o problema Porque eu não tive problema De textura popando Igual tinha no set Por exemplo Trama começa com ritmo E termina com tédio Não Mas assim Aqueles momentos iniciais Da demo Eles são um dos momentos Mais altos do jogo De fato Isso é verdade Eles hyparam muito bem a demo Agora O resto é ruim Não acho Não há minigames Cara Eu senti um pouquinho De falta de minigames Também foi o que eu falei Faltou conteúdo adicional Pro jogo Minigames Eu acho que entra Nessa estatística Uma história Uma vez que a história Não é concluída Não há conteúdo Secreto ao final do jogo Apenas o New Game Plus Isso daí vai depender De como você jogou o jogo Se você jogou o jogo E não fez tudão Sei lá Fez alguma side quest E tal Jogou e zerou Você tem conteúdo Pós game Tá Assim Não é um conteúdo Exclusivamente secreto De final de jogo Só o New Game Plus Que é algo que ele adiciona Algumas coisas diferentes E tal Mas se você não fez tudo Tipo tem as caçadas As caçadas São bacanas de fazer Você pegar as armas mais fortes Que você precisa craftar Pegar os itens dela Então tem um certo conteúdo Assim que você pode querer fazer Depois do final do jogo Então assim É Tem de certa forma Não é um conteúdo exclusivo Ah zerou Aí liberou aquele conteúdo Igual o Diablo Agora que saiu Mas tem Tem um conteúdo Que dá pra você fazer Depois do jogo As marmorras são lineares Ctrl C e Ctrl V Tá As marmorras que a gente já falou Também são lineares É muito fácil Mesmo no modo hard Tanto que eu poderia Chamar isso de piada Mesmo pra um jogador casual Não apare Apenas o Torgal Que faz todos os comandos E assim O jogo realmente é fácil Ele não é mega difícil Você ainda tem os anéis Que pode te ajudar Um pouco Tá Mas não é um jogo Feito pra ser difícil Talvez E você tem o modo hard Depois que você zera Mas se é um jogo Que você tá entrando Buscando uma dificuldade Você provavelmente não vai encontrar Tá Não foi o foco do jogo Então o jogo Não é de fato difícil Eu morri poucas vezes Ali no game E se você sentir Que você tá penando muito Você ainda pode utilizar os anéis Que aí você fica imortal Basicamente Não é mapa mundo Apenas o menu Você pode selecionar a missão Eu não vejo isso Como um ponto negativo É só o estilo De progressão do jogo O jogo não é mundo aberto Isso não é um problema O chefe final Insulta Com comparação A todos os chefes finais Dos jogos Tem pra você ter chefe final Mais ou menos Também assim Mas é realmente O chefe final desse jogo Você não vai ver Ah os melhores chefes finais E faz uma foto Não ele não é Definitivamente Eu acho maneiro O design dele Mas É porque assim O chefe do Final Fantasy Sem spoiler Ele não é aquele chefe Que desde o início Ele tá Te enchendo o saco Tipo O Kefka que você tem Não é um chefe Que desde o início Tá te perturbando ali Ele é um chefe Que ele começa A realmente A florescer Mais pro final Enquanto isso Os vilões Eles são Os vilões ali Que você tem Dos reinos mesmo O próprio império Que a gente tem No começo do jogo A mãe do Clive E tal Então Os vilões Eles são mais esses Então por ter Tanto conflito De reinos O vilão mesmo Ele não tem Assim Um grande impacto Logo de Do início Você já odiar ele Entendeu Isso não acontece Você não consegue Odiar tanto O vilão final Quando você odeia Talvez alguns outros Personais desse jogo Então É um ponto É um ponto Não é aquele vilão Que desde o início Você já fala Opa Esse aqui É o meu Principal vilão Não é Isso não acontece O vilão final Na verdade Fica meio que assim Você fica falando Será que realmente Ele aparece Meio que sendo Será que realmente Esse é o vilão final E tal Porque ele não vai sendo Tão trabalhado No jogo inteiro ali Porque você tem Outros personagens Pra se preocupar Primeiramente Sabe Eu acho que é por isso Que talvez você possa ter Sentimento de que Esse não é um grande vilão Porque ele não é Por mais que ele esteja Talvez ali Mexendo os seus pauzinhos Durante Todo o jogo Ele não é tão presente Eu acho que esse é o ponto Ele não é tão presente Como alguns outros vilões E Talvez você sinta Um pouco disso E talvez isso faça ele Não ser um grande vilão Do jogo De jogo de Final Fantasy As missões secundárias São ruins Eu concordo As caçadas Não são bem construídas Ou pra falar mal De caçadas De Final Fantasy Aqui não Aqui pra mim Foi uma das melhores Coisas do jogo As missões Caçadas Não são bem construídas De fato São tediosas E essencialmente inúteis Pois não passam De tubas Turbas fáceis De São que dizer Inimigos Fáceis de derrotar Esse cara Não fez todas as caçadas Porque tem caçadas Tem uns bichos de caçadas Que são difíceis São bem difíceis Você vai Em momentos Você vai falar Putz cara Acho que eu vou dar uma ousada Num anel aqui Eu vou dar uma regada Porque eles são difíceis Tem uns bichos de caçada S Quando aparecem lá Você tem nível de caçada C, D e tal S Tem uns que são Tem um específico Que eu derrotei Eu não sei se vai ter mais difícil Que ele Mas tem um Que é bem difícil Então assim Caçada é um bom desafio Pro jogo Se você não tem Aquele desafio todo Na caçada principal Você vai encontrar Bastante desafio Talvez nas caçadas Assim Até agora Não é algo de fim de mundo Mas sim É um conteúdo adicional Dificinho Tá E não são inúteis Porque por exemplo Você Se você quiser Assim É porque o jogo Não te exige Você ter os melhores itens Mas se você quiser Ter a melhor arma O melhor bracelete Por exemplo Você vai ter que fazer caçadas Então você meio que tem Essa recompensa De você estar pegando O melhor item do jogo Fazendo as caçadas As caçadas são legais Cara Acho que é o melhor Conteúdo ali Do jogo Adicional mesmo Assim É bacana demais As caçadas Use o importante Quick time events E tal Tá Quick time events É um negócio mais pessoal Realmente eles poderiam ser substituídos Talvez por uma coisa Mais interativa Talvez Mas não são Quick time events Muito assim Toda hora Então É algo Ah meu Deus E tal Mas enfim pessoal Deu aqui já Cadê Deu No contador aqui Deu quase 40 minutos Mas tem uns cortes ali Tem cachorro que latiu Preciso ir parar Deu mais de meia hora De vídeo eu acho Mas é isso né Eu acho que eu consegui Ler aqui todas as opiniões A maioria das opiniões Você vê que elas começam a repetir um pouco É aquilo As mesmas reclamações Algumas parecem reclamações Que realmente o cara leu Viu na internet E tá colocando aqui Só porque ele leu E as vezes ele não jogou Mas algumas dessas reclamações São válidas de fato Assim Só que o problema é que Os caras Beleza Você tem uns pontos negativos Mas você tem também pontos positivos Que eu acho que não é Justo você dar um zero Pro jogo por exemplo Então sei lá Se o cara fizesse Esses mesmos Esses mesmos contrapontos aí E desse um 5 6 Aí eu falava Pô beleza Mas zero É meio 8 ou 80 Parece né Mas assim Tem crítica válida aqui Não é Tipo Resident Evil 4 A gente trouxe aqui Falando sobre as críticas De Resident Evil 4 As críticas de Resident Evil 4 Eram muito sem base Sem argumento Aqui pelo menos A gente tem alguns argumentos Muitos eu discordo Muitos eu até concordei Então assim É um review bomb Talvez Talvez seja Talvez tenha muito ali Mas tem bastante crítica válida Do meu ponto de vista aqui Mas é isso Eu acho que eu falava Faz isso aqui de vídeo um pouco Talvez Muitos vão curtir Vão amar Outros não vão gostar tanto E eu acho que Esse é o X do jogo É um jogo que ele vai sim Dividir Ele vai dividir até os próprios Fãs de Final Fantasy Que eu vi muitos fãs divididos Eu vi fãs que gostaram muito Tipo o Kai Do Ataque Crítico Ele gostou bastante O cara é bem Conhece muito a franquia Tem outros que são Mais fãs de longa data Que são um pouco mais gidos E não gostaram Que às vezes tem um combate Por turnos e tal O que eu não acho Eu acho meio que bobeira Eu curti assim o combate Mas assim Eu acho que é um jogo que divide De fato é um jogo que divide um pouco Talvez aí o público Mas é isso Mas querido Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu te deixe um abraço Beijo no popô Até a próxima Tchau